Fala aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje novamente em Final Fantasy XV E galera, vamos lá então prosseguir aqui na missão, já vamos para o regalia Ok, pode ser o Ignis E vamos lá Agora eu vou colocar alguma musiquinha pra gente ouvir no caminho, vocês me pediram pra eu colocar as músicas O meu medo é tomar strike por conta dessas músicas, tá? Na verdade tomar um flag Mas enfim, vamos lá, não sei se vai gerar flag ou não, vamos testar nesse vídeo Galera, vocês me pediram bastante pra eu fazer missões secundárias Pra upar o nosso personagem, eu procurei fazer algumas missões Eu dei uma upada nos personagens Porém na região que a gente tá agora, não adianta as missões É... não consigo fazer, cara, as caçadas, os monstros não aparecem, então Eu meio que desisti de fazer essas caçadas, enfim, missões secundárias E fui upar mesmo, caçando monstros na raça, matando inimigos à noite E até que deu certo, consegui uma XP boa pros nossos personagens Nós não estamos indo em vacaixão Oh, sim, você está certo Eres? Tem algo errado? O que? Não, eu estou bem Eu não estou orgulhosa, eu só... eu tive muito divertido estar com vocês Mas isso tudo vai ser no passado, uma vez que caímos a Kayan O que você está falando? Nós podemos estar com você em qualquer momento, certo? Sim Eu também não entendi muito bem o que foi da Iris com esse diálogo aí, cara Enfim, ela tá meio que andando com a gente, até batalhando com a gente Mas eu acho que ela não vai ser um membro do nosso grupo, né, então Enfim Vamos curtir nossa linda paisagem Vamos continuar por um minuto Como é que? Ah, eu tenho que dar o driver uma paixão cada vez em quando Se você diz assim Eu perguntei por que ninguém nunca pensou disso antes Porque ninguém nunca tinha uma pequena irmã junto com o carro Pra que parar de novo? Acabamos de sair, tava parado Não, cara, não vamos fazer uma pausa Vambora Acabamos de sair com o carro, não sei se ia... eu acho que a gente ia olhar a paisagem E galera, eu não me canso de falar isso Do quão lindo é o gráfico desse jogo Pra quem jogou Uncharted 4 Tenho uma noção O gráfico é bem parecido, aquele gráfico bem realista Notem a expressão facial dos personagens durante a viagem É muito legal, cara Eu não consigo dar um zoom Mas é realmente muito, muito perfeito Ok, vamos lá Toda hora, uma parada, uma parada Assim a gente não vai chegar nunca no objetivo Mas vamos descer aqui Ué, não vai ter nada pra fazer? É só parar? Ah, pra dar uma olhada Ah, então vamos continuar, cara Eu achei que ia ter alguma coisa Ia atualizar alguma missão, enfim Vamos seguir Porque da última vez que a gente fez isso, pra parar o carro, a gente encontrou um sepulcro real E eu sou tipo o prontos, só arruma a mesa Isso é o lugar? É claro, é Obrigado por ter a viagem, Ignis É um prazer Eu não posso esperar para ver meu amigo Talcadro E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Complicado, hein, galera? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos focar bastante na cura do Ignis, que é muito importante também para o nosso grupo. Mas o Gladio vai fazer uma bela de uma falta. E eu estou curioso para saber o que ele quer esse tempo. Será que ele quer um tempo com a irmã dele? Será que ele está escondendo alguma coisa da gente? Então, não sei. Eu acho que a gente vai descobrir isso aí no capítulo 8, que deve ser quando ele vai voltar para o nosso grupo. Eu também não sei se vamos encontrar outro companheiro nesse capítulo para ajudar a gente. Então, não sei se realmente vai ser 4 menos 1 ou se a gente vai jogar o capítulo inteiro em 4 ou 3 pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Sai, 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 sai! O que é isso? Volte! Isso custa-me a vida. Minha mão é a sua. Cuidado! Não deixe ele te pegar! Júnior, você está aqui. Ninguém mais para o lugar. E sempre que possível eu vou tentar derrotar os inimigos, galera, para dar XP. Espera aí, não. Deixa eu voltar para o carro que eu estou marcando. Eu achei que a missão estava marcando já o carro, mas não. Eu usei o voltar para o carro para ser mais rápido. A gente estava indo a pé demorar bastante. Aqui vai ser mais rápido. Automático. Local da missão. Eu poderia ficar acostumado a ter todo esse quarto aqui. Eu vou deixar o garoto saber que você disse. Cara, o sentimento de humor do grupo. Isso que é o legal. Eles estão muito para cima, né? Todos eles. E é bacana você ver que sempre cada um tem um lugar fixo no carro. O Prompto sempre vai do lado do passageiro na frente. O Nocket sempre vem atrás do motorista e o Glaude sempre atrás do Prompto, né? E aí quando troca o Ignis com o Nocket, só inverte a ordem. Mas é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Uma blocada imperial. Uma blocada imperial. 頭 clica lucou. Hum, beleza. Geralmente esses caras que ficam com o carro parado e tal, eles precisam de ajuda. Mas parece que esse cara não. Não deu nenhum tipo de missão, então... Tanto faz, beleza. Vamos pegar os chocobos aqui Mas eu não entendi muito bem qual é do bloqueio imperial ali Porque pra mim não pareceu nada Caraca O que é esse monstro aqui? Essa galinha gigante é um basilisco, velho Não, uma cocatriz e um basilisco Puta merda, cai fora, cai fora Não vai dar certo Caraca Nunca vamos conseguir isso aqui, velho Nossa, óbvio Não, não, vou meter o pé daqui Não dá, galera, não dá São muito fortes, cara Só sai E se o basilisco foi igual de RPG Olhou pra ele, deu ruim, né Eu acho que é o basilisco Que você olha e ele te petrifica É o basilisco? Ah, eu não lembro Mas eu acho que é Enfim Tem um carro aqui Estamos chegando já Ia ser impossível matar aqueles dois inimigos, tá, galera? Só pra deixar bem claro Nível 35, outro 24, mas com 3 Ia ser muito difícil Gentlemen, what a pleasant surprise Told you he'd be waiting With my imperial friends, no less Splendid But fear not I'll put in a good word Well, come along then Don't stray too far Lest you get left behind And surely You'd rather avoid unnecessary scuffles Seeing as you're now a trio Oh, dear Touchy subject Well, we won't discuss with you Then let's discuss why you're here Hmm, it can't be archaeology Mithril, perhaps? This guy's reading our thoughts Mithril It's a precious resource, you see We can't just let anyone get their hands on it But you'll help us get ours on it, right? I never said that Of course you didn't Where is the fun in that? I thought you'd rather dig it up yourselves Fear not I'll be but a moment A moment doing what? Beats me All clear Go ahead So You're the new recruits They sent over for special training Nice cover, Runaway Prince Thanks Oh, come on At ease, recruits There's nothing in it For this ex-mercenary To turn you in Let's get this show on the road Show? Forgot about your training? Well, I'm being paid to escort you Just watch yourselves in there Ok A Arania Juntou-se à equipe Essa mulher que a gente enfrentou no vídeo Passado ou retrasado Eu não lembro agora Mas a gente já enfrentou ela E eu quero muito entender Qual é desse cara do cabelo vermelho O Argin, né? Por que que às vezes ele ajuda a gente Ele some Eu sei que isso explica Parece que no filme Do 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 Kingslayer Eu acho que é o nome do filme Enfim Eu preciso assistir esse filme Porque eu quero entender Da onde vem esse cara E o por que que ele ajuda a gente Às vezes, né? Não sei qual é a intenção Real dele Mas é um cara que Bem ou mal Às vezes Ele tá cooperando Com a gente Eu acredito que você serão civil Como que é? Espera até a noite cair? Ué, vamos ter que esperar até a noite? Sério isso? Mano, entendi, cara Isso foi uma brincadeira Isso é real Vamos procurar uma entrada Por aqui Que eu acho que não vai ter, né? Cara, que estranho, velho Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Vamos ver se agora Vai abrir Até o anoitecer Esperamos até o anoitecer Alguma coisa na porta Já mudou Aí, beleza Está aberto É bem como um convite Então vamos levar Vamos levar Vamos levar Não somos capazes Esses caras são amigos ou algo? Você parece estaria em bons termos Ah, cara Como longe isso vai? Ainda não Ainda não Ah Ah Finalmente Eu pensava que nunca ia acabar Aham Ah Quem deixou as luzes no? Talvez os proprietários ainda estão em casa Não Não Nada de nada Nada de nada Só um monte de nada Ali em cima Ali em cima, cara Ali em cima, cara No mapa Por quê? Foi quando a gente passou Em cima daquele disco, né? Vamos continuar aqui procurando Parece que é pra direito o caminho Esse lugar Parece que é pra direito o caminho Então, cara Ai, não vou me encerra Ei, não olhe o caminho Ei, não olhe o caminho Aham Aham Oh Aham 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 Próximo, R&M? Vamos lá! Goto! O que está acontecendo? Você está fora! Pegue isso! Como é? Vamos lá! Precisa se eu terminar com isso? Estou orgulhoso de fazer uma senhora amarrar suas próprias mãos. Um pouco tarde por isso. Ah, maravilhoso, além de palavras. Ah, isso é bem legal. Olhe! Essa é a superfície da água. Espera, o que? Isso significa que nós estamos sob a água? Uau... Há até um pão. O que é esse lugar? Podemos realmente estarmos submersos? Parece que é difícil respirar. Como ver um sonho. Glatio está... A companhia! Iglesias! O que foi? O que foi? Segura! Encontrei! Opção! O que foi? O que foi nua? ieni. Eu sou! Nós temos que regrupar nosso armazenamento! Muito bom! E como você? Apenas um pouco. Ah, a caminho por lá. Ah, algo me preocupa sobre esse lugar. O que é? Nós estivemos assim? Algo deslubado? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu... Tempo-tempo! Não tenho certeza. Tempo-tempo! 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 Beleza. Bom, parece que descemos um andar, né? Não é apenas hábito. É verdade. Talvez seja o tempo que eu saí. Sério? O que você faria, se você saísse da arme? O que eu quiser. Eu fui um mercenário de uma vez. Talvez eu cobrar meus homens e procurar demônios por dinheiro. Isso é um... um pouco de um plano. Quem é você? O que você quer? 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 Todo mundo se torna. Ok. Não é um fã. É verdade? Sim. Ué, por que não curou, cara? Ou curou, não sei. Acho que curou sim. Vem cá. Droga. Aí. Aqui. De onde vocês estariam sem eu? Não é tão fã. Beleza. E é o que ela falou. Ela parece ser uma mercenária. Trabalha por dinheiro. O Império Paga-la bem, ela trabalha pra eles. E aí, tem o charmer de um Chancellor. Eu realmente não consigo aceitar esse cara. Como o Império paga ela bem, ela trabalha pra eles. Tudo vai acontecer. O que? Alguém colapsou? Cara, mentira. Tem uma seta. Ok, vamos ter que... Vamos ter que voltar tudo, pessoal. Que droga, cara. Na verdade, não, porque aqui tá fechado. Aqui tá fechado. E só tem aquela área disponível, mas eu acho que lá não tem nada. Tem? Ah, tem um item. Mega Fênix. Beleza. Como que eu vou voltar lá pra cima, cara? Ah... Aqui. Eee. Ah! 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 Eu diria que eu não tenho nada. O que eu posso dizer? Hum, não me perdoe. Certo. Tudo bem. Sem problema de antecipamento. Deixe pegar alguns golpes enquanto eu tenho a chance. Sim. Ah, isso é muito louco, eu não estou contando nisso. Louca as regras! Não tem problema. Como é todo mundo? Bom. E como você? Só um churro. Eu tenho a impressão que a gente está caindo na mesma sala, mas não é. Ou é, sei lá, cara. Estou meio confuso. Mas para subir deve ser aqui, né? É, eu acho que foi a mesma sala, galera. Mas como que reconstruiu aquilo, cara? Que estranho. Porque a gente pisou lá uma vez e caiu, e aí... O negócio se reconstruiu do nada? Enfim, eu não entendi. Ah, malditos. Vai cair também, ó. Ah, eu vi isso chegando. Dois armas! Beleza. Beleza. Não ia cair, mas... O cara fez cair, né? Não ia cair, mas o cara fez cair, não tem jeito. Deixa eu ver se a gente tem magia aqui. Temos trovão, não temos nevasca. Vamos fazer uma nevasca. Ahn, vamos equipar. Aí, beleza. O cara fez cair no segundo. Vamos lá, então. Tá, o negócio pra mim vai ser focar os pequenininhos primeiro, cara. Oh, droga. Ah! Cacete! Ah! Dois não dá, cara. Pera aí. Não! Você precisa ajudar o Ignis. Não está bem. Cadê o Ignis? Ah, cacete! Ajuda aqui, o Ignis não pode cair, velho. Ah, fodeu. Fodeu muito. Fodeu muito. O Ignis não podia cair, cara. Devia ter usado uma poção nele. Eu fui puro também, cara. Vamos matar os pequenininhos. Pra ficar mais tranquilo. Ah! Droga! Tô focando os menores, galera. Pra gente ficar mais tranquilo. Pra matar o Gigante. Deixa eu ver como é o poder dela. Ah! O cara usou contra a gente. Ah! Não era bem nele que eu queria que você usasse, né? Mas, beleza. Obrigado. Pegue seu ato junto. Obrigado por isso. Vamos ajudar ela. Não dá em perigo, mas antes vamos usar o nosso poderzão muito louco. Beleza. Bom dia, Prince. Não há nada que eu não posso lidar. Boa. Eu estaria preocupada de não ser assim. Ah? O que é isso? Ah! 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 A gente tem um plano no topo. A gente tem um plano no topo. A gente tem um plano no topo. Os bichos não cansam. Mas beleza, eu acho que estamos no caminho certo. Não deve ser um puzzle isso aqui. Ou é, e eu não tô percebendo. Você sabe que ele pode lidar com isso? Sim. Obrigado. Maldito. Ei, Ignis, instruções! Todos formem! Ok, sim. Como é isso? Mostrando algumas promessas. Ah, nunca tem muito trânsito. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Trânsito, elas vão continuar, sempre elas vão continuar, e assim, e assim, e assim... Ele está morto. Deixa a nossa vida subir um pouco, aliás, a vida da aranha, ou arania, deixa subir um pouco. Porque ela está sendo bem parruda, cara, está ajudando bastante no combate. Ok, não caiu, e o medo de cair, cara. Super elixir. E aí, para onde? Acho que é para cá agora, né, que foi onde ele apareceu. Não, 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 não adianta bater com essa arma. Vamos fazer isso. Vai, vem, vem. Simper! Como é que está indo? Vai ser pior. Droga. Vem, vem, vem. Lixo. Beleza. Cadê o Ignis? Por que ele não pode usar a habilidade dele, cara? Vamos à base. Obrigado. Agradeço. Um pequeno por favor. Algo! Cadê ele, cara? É verdade, ele não tá aqui, cara. Que doideira, cadê o Hignes? Bom, beleza. Vamos usar o dela, então. Que é muito forte. Olha isso, cara. Seis caem meio de dano. Boa, Hignes. Obrigado. Ah, droga. Será que ela vai ajudar a gente? Vamos ver. Mas eu vou usar a poção, porque vai que ela não ajuda, eu caio, e aí... Tenho que usar um Mega Fênix, que eu não quero usar agora. Beleza. O Hignes sumiu, cara. Foi capturado. Eu não sei onde ele tá, não. Espero que ele apareça, só isso. Nós podemos ir por lá. Que mapa doido, cara. Tamo debaixo da água. Tá me lembrando zéu disso aqui. Parece que eles não querem nos crossar. Bem, então. Talvez nós não devemos... Não é a hora de jogar. É a hora de jogar. Vamos fazer isso. Ah, merda. Deixa eu ver se alguma coisa... Restaura o máximo. Vamos usar isso aqui, cara. Ah, merda. Não deu pra salvar ele antes, cara. Bosta. Não queria que ele caísse. Porque ele não ganha XP, velho. Esse é o problema. Ele vai ficar sem XP. E de novo, o Ignis não tá no combate. Galera, bugou, velho. Não é possível, cara. Que droga, cara. Eu vou ter que voltar o mapa pra ver onde ele tá. Boa, R&M. Ah, bicho maldito. Vem cá. Ah, merda. Esqueci que esse bicho... Não leva dano elétrico, cara. Que ele recupera a vida com o dano elétrico, né? Vamos na caveira. Não leva dano elétrico. Oh, maldito. Mais uma posição. Beleza. Já estamos com uma menos normal. E aí, buga o personagem, cara. Ele não aparece. Caraca. Aí fica tipo, três contra um monte, cara. Deixa eu voltar pra achar ele. Porque ele bugou. Ele bugou. Não é possível. Será que ele ficou lá embaixo? Ou a porta bugou? Sei lá. Cadê você, Ignis? Cadê você, cara? Ué, galera. Onde que ele tá? A porta tá aberta, cara. Que coisa zoada, velho. Ó, o Pronto tá ali. Beleza. Eu não sei, cara. Eu não sei. Ele sumiu. E o problema com a habilidade dele é que cura. Pô, precisamos de mais disso, cara. Espero que apareça alguma CG. Que ele volte. Porque vai ser complicado. Sem o Claudio e sem o Ignis. Tudo bem que a menininha aí tá fazendo... Um bom papel, né? Mas... Sem cura vai ficar difícil. Mas vamos lá. Vai ter inimigo agora, como sempre. Toda vez que aparece esse lugarzinho aqui... Olha, agora não apareceu. Primeira vez. Essa dungeon tá muito macabra, velho. Tá muito Dark Souls isso aqui. E o pior é que tá saindo a voz dele, cara. Cara, eu acho que... É como se o personagem estivesse aqui, mas ele não está. Ele tá bugado. Ela bugou também. Ela sumiu. Ah, galera. Zoado isso, cara. Muito zoado. Acho que eu vou salvar o jogo e dar loading. Porque vai ser impossível. Eu e o Pronto... Passar de algum boss aqui. Olha, ela apareceu. Beleza. Só falta o Ignis, que tá bugadão. Eu e o Pronto... Eu e o Pronto. Ok. Ok. Bem suave, né? Ok. 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 Nesse local, nesse local, então É importante Vai, nevasca Cara, essa nevasca tá muito apelona, velho Que foda, cara Eu dei uma Rebati o ataque E eles trocaram de arma Chegou atrasado, viu, querida Quase nada Beleza, pessoal Vamos seguir aqui Mais inimigos Deixa eu equipar Magia Droga Nossa, agora tem um monte, velho Tá, ok Tem um lit E eu tô sozinho, é isso? É isso, jogo? Ah, beleza Tô sozinho, ok Ok, ok Tá, o raio não vai ser efetivo Não sei se eu coloquei isso aqui Tem que ser o fogo Galera, eu tô sozinho Bugou o jogo Óbvio Vai ser muito difícil, cara Vai ser muito difícil Matar isso aqui sozinho Por que tá bloqueado Esse equipamento, cara? Fogo Ué Merda Merda, eu não queria usar, cara Eu sabia que ele ia fazer efeito neles Beleza Pronto, apareceu Estou impressionado Caralho Eu não sei onde ela tá Vamos nesse lit Aqui, cara Que vai ser complicado De matar Pronto, já foi Estamos ferrados, cara Estamos muito ferrados Eu vou tentar encher a barra inteira dela Pra ver se quando eu usar A técnica Ela volta Difícil, difícil, cara Equipamento Nokits Vamos colocar o fogo Aí, beleza Eu tô ouvindo ela atacar Mas eu não sei onde ela tá, cara Os monstros não levam dano de fogo também, cara Vamos ver se ela vai aparecer Não O alvo é ele Não Aí Aí, apareceu Beleza Vamos lá, filha Mata ele Boa Sai, bicho Ah, meu Deus Poção, 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 poção Ah, droga Ah, nossa É muito ataque, cara Ah, burro Ah, burro, cara Burro, 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 burro Burro, meu Deus Droga, não era pra ter Usado fogo neles Aí, vão brincar, seus bichos Malditos Cara, essa foi da hora Acabem com ele Boa Beleza Beleza Acho que estamos chegando no objetivo E deve ter mais algum inimigo, cara Um inimigo parrudo no final Como sempre Ela tem uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco E, ó Vai ter inimigo ou não, cara? Olha o tanto de De magia que tem aqui Pra gente fazer Não, nem Imagina Imagina Que vai ter inimigo Beleza 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 Deixa eu ver se tem item aqui Tem E o Ignite Até agora Bye bye, né Deu no pé Deixa eu fazer um fogo Com 99 Apesar que o fogo aqui Não adianta nada Recupera a vida daqueles monstros Chatos Deixa eu absorver Tá, eu vou salvar o jogo, pessoal Eu vou salvar o jogo porque Ah, não vai dar pra salvar o jogo aqui Sério Ah, não brinca, cara Ok Não podemos salvar o jogo Vamos na raça então Sem o Ignis mesmo Vamos ver o que vai dar, galera Espero que a gente consiga sumonar Beleza Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos lá Tá, eu vou usar algumas coisinhas aqui, galera Vamos ver Ahn Anula o consumo de PM Isso é bom Vou usar O fortalecedor de reflexo É isso aí Tá, vamos lá Vamos ver qual é desse monstro, cara Certeza que vai ser bem difícil Ai Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Ah, merda Fodeu, cara Aí, beleza Paramos Não, paramos nada Ah, eu segurei o ataque pelo menos, cara Beleza, vamos lá Ou aparei Sei lá, parece que ele caiu Vamos aí Pronto, já foi, cara Foi dessa pra melhor Ah, errou, cara Nossa, velho Ele é muito forte, cara Ok, tá Vou ter que usar O Mega Fenix Não tem jeito Até uma dor no coração usar esse item, cara Porque ele é caro e raro Olha isso, velho O cara bate muito forte, velho Eu não consigo dar dano nele, galera Não consigo dar dano, cara Quem praticamente tá tirando vida dele é A mulherzinha Ei, Ignis Nós precisamos regrupar Right aqui Vamos lá Ah, cara Olha isso, velho Que dano do capeta Muito apreciado, Ignis Fudeu, Ignis já foi Numa só Pronto, também já foi Droga, droga, droga Tamo muito ferrado, galera Tamo muito ferrado, cara É isso? É isso? Deixa eu ver se eu posso curar ela Acho que eu não posso, né Esse é o problema Eu não posso curar ela, cara Vixe, desgraçado, cara Muito forte, velho Ah, ela se cura Acerta isso Acerta isso Acerta isso Acerta isso Se ela acertar vai dar muito dano, cara Boa Vamo lá Vulnerável agora, galera Vamo lá, vamo lá Bate nele, bate nele Ok, consegui desviar ainda, cara Ah, caí Me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Cadê você? Você está bem? Boa Vamo lá, pessoal Mais um golpe ou dois Ele cai, cara Vai dar certo Tô muito esforço Mas vai dar certo Beleza Nossa, que trabalho, cara Ainda bem que ela é muito apelona, cara Ela é muito apelona Ainda bem que ela é muito apelona Ok A Aranea Totalmente apelona Muito útil Muito útil Mesmo, cara Olha Valeu, Gladius Mas Vamo trocar aí Sério, pessoal Ela foi de uma ajuda Muito boa, cara Pena que ela não vai ficar com a gente, né Mas Esse NPC aí Show de bola Muito apelão Vamo lá Voltar pra entrada Já que pegamos o item necessário Esse calabouço Meio templo da água, né Meio É Parece bem aquele templo Pra quem jogou Zelda, né Ocarina of Time Enfim Vamo lá E eu acho que agora ela vai Cair fora do grupo Infelizmente, né Podia Ficar em cinco Ah Rush it Congratos Isso concluiu o seu treinamento Você ainda tem um caminho difícil Mas não deixe ninguém te dizer como correr Você pode ter sido contratado Mas sua assistência não foi valiosa All the same Tell me something I don't know You can Spare the pleasantries Take care Walking your path Araneia Oh Right Thanks I will And I'll train you some more If our paths cross again Oh And before I forget His Excellency Instructed me To give you boys A ride back If you need a lift Feel free to hop on Well Glad that's over with Noct I've just received word From Cindy And We're to return To Lestalem Her friend Works as an engineer At the power plant She'll take care Of the mithril Uh-huh And that'll take care Of our boat problem Once you're rested And ready I suggest we hasten back To Lestalem Make sure you're prepared Shame to say goodbye A ride is such a nice fishing spot Want to see what's biting before we bolt? Fale com Araneia? Deixa eu ver o que é isso Porque pra mim tinha que voltar lá pra Lestalem Vamos conversar com ela Bom pessoal eu não prossegui ainda Porque vamos fazer isso no vídeo Que vem Tá no próximo vídeo Porque esse vídeo já ficou um tanto quanto longo Vocês vêm me pedindo vídeos longos Então espero que vocês gostem Mas realmente não tem como eu parar esses vídeos na metade Porque são vídeos Que a gente começa uma missão E tem que terminar Não tem sentido eu parar no meio da dungeon ali Né Não teria Não ficaria legal Pelo menos Eu acho Beleza? Bom pessoal então é isso Esse foi mais um episódio de Final Fantasy XV Aqui no canal Espero muito que vocês tenham curtido Se você gostou Não se esqueça de deixar aqui embaixo O seu gostei E o seu favorito E caso você tenha gostado E ainda não está aqui no canal Se inscreve aí Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Até lá Valeu Falou E sia